Olá, meus amores! Até que enfim, chegou aqui a minha caixa da Eudora, tá bom? Esse daqui é o meu primeiro pedido do ciclo 6, tá? Do dia dos namorados. Eu já fui na CS, já fiz o meu segundo pedido, no caso, né? Que algumas pessoas queriam estar presenteando agora no dia das mães. Eu fiz o vídeo, gravei aqui pra vocês e eu vou estar liberando amanhã, tá bom? O vídeo do segundo pedido. Eu tava só esperando chegar a caixa pra mim estar gravando na ordem e mostrando pra vocês, tá? Então, esse daqui foi o primeiro pedido. Nessa caixa aqui, eu atingi o primeiro nível de incentivo. E no vídeo que vai ao ar amanhã, eu atingi o segundo e o terceiro nível até agora, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que veio, tá? Então, é dessa revista. Aqui tá a notinha. Passei no cartão de crédito, como sempre. Aqui tem o checklist aqui dos produtos, tá bom? E bora lá, tá? O que... Eu acho que só são dois produtos que não são de clientes. O resto aqui tudo tá vendido, tá? Como sempre. É tudo pedido de cliente, tá? Aqui veio solta, né? A caixinha do lançamento dos novos batons da Soul pra montar. Aí, gente, eu já organizei tudo, tá? Porque veio tudo bagunçado. Então, já deixei organizado. Veio aqui o batom, que são os novos, né? O Cherry Rose. Acho que é assim que se fala. Esse daqui está vendido. Ele é bem bonito, tá? Ele não é muita cor que tá mostrando no vídeo, não. Ele é mais puxado pra um vinho. Bem bonito ele. Esse daqui é o rosa milenial. Olha o nome dos batons, né, gente? Misericórdia. Esse daqui é bem bonitinho. Gostei desse. Esses dois são pedidos de cliente. Aí, eu aproveitei e pedi o kit, tá? Que vinha os três. Aí, esse daqui, que é o nude. Nude Rosé Petal. Ele ainda não está vendido, tá bom? Esse daqui vai ficar de pronta entrega, tá? Gente, como as bases da Skin Perfection vão estar na promoção no próximo ciclo e eu não tenho amostra delas, eu acabei pedindo aqui cinco cores, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma delas pra mostrar como que vem. Elas são assim. Essa daqui é a Beige 2. Eu pedi mais as cores que seria, no caso, pra meus clientes, tá? A Beige 1. A Beige Claro 2. A Beige Claro 3. E a Beige Médio 1, tá? Não peguei elas na promoção, gente. Foi preço normal, tá bom? Aí, aproveitei e comprei aqui também mais um porta-base aqui. Porque o meu outro tá só pra base da Soul e eu vou montar esse com a da Skin, tá? Peguei aqui dois do Revela os Cachos. Dois sachê. Que também vai estar de promoção no próximo ciclo. Então, eu peguei dois. Deixa eu já tirar aqui também, ó. Eu ganhei três. Então, no total foram nove. Decidi vapor natureza. Ainda não abri nenhum. Não senti, tá? E aqui, então, tem nove deles. E bora lá. Ó, esse daqui é pedido de cliente. Um nude autoral super matte novo também. Dois delineadores de cliente. Um apontador da Soul também de cliente. Eu pedi aqui quatro amostrinhas do Cedíssima. Pedido de cliente o óleo nutritivo do Nutri-Diamon. E a cliente também pediu o shampoo e o condicionador. Então, tá aqui o shampoo e o condicionador. Na verdade, são clientes separados, tá? Esse daqui pedido também desse creme hidratante do Prelude S. E do Siliconado Premium do Prelude S também, tá? Tudo pedido. Isso daqui são aqueles lápis retrátil que tava na promoção, tá? O Absolute Contour. Lápis retrátil para olhos. Eu pedi doze. Onze deles já estão vendidos. Tem mais aqui. Então, onze tá vendido. E esse daqui eu tirei pra mim, tá bom? Então, eu peguei doze e aqui um é meu, tá? Ele é assim, ele vai subindo e descendo, tá? Passei ele aqui na mão, ó. Tá bom? Esse daqui é meu. Aí, deixa eu ver aqui o que mais. Um rolon sensual velvet também pedido. Eu peguei, uma cliente, ela pediu o kit do Divine, que vem a colônia, um sabonetinho, o creme hidratante, ele é assim, e vem a clutch, tá? Eu acho que já tem aberta aí no canal, né, gente? Mas deixa eu abrir aqui, com cuidado, que é de cliente, né? Pra mostrar pra vocês. Ela atrás, ela é fosca, tá? Ela não é brilhosa nada, gente, mas ela é linda, ó. Ela é renda mesmo, ó, tá vendo? É uma renda que vem nela. Linda, linda, linda. Olha só que luxo, vem o Dora aqui dentro. Ela é bem grande, tá? Bem grandona, ó. Bem linda, amei. De cliente, tá? O cliente também pediu essa máscara pro longo liso. Pedido também do hidratante, do sensual velvet. Aí, fora o kit, tem mais três pedidos do Divine, então aqui tá dois. Somente da colônia. E aqui, o terceiro. A cliente também pediu aqui três esmaltes. O povo, gente, eu acho que viaja um pouco, sabe? Que quando tá na promoção, o povo acho que não se atenta. Aí, depois pede, tá valor normal. É, Violeta Magnífico. Esse daqui, ah não, esse daqui é a base fortificante. E esse daqui é o rosê sutil, tá? Dos esmaltes. E teve mais o fúcsia esplendoroso. Pediu também aquele óleo de secagem instantânea, tá bom? Esse Violeta é icônico. Batom Lip Deluxe, também da mesma cliente. Esse batom líquido metalizado, bronze incomparável. E o... Ah, foram dois, tá? Do bronze. A gente não quer focar, mas é o bronze incomparável. Dois. E o roxo estiloso, tá? Todos do efeito mate, metalizado. Aí, eu pedi só um lápis desse de boca, que é o vinho persistente. Porque comprando os batons, nós, consultores, podíamos pegar, acho que eram cinco lápis. Eu não lembro agora direito, porque eu não tenho mais a foto. Num valor bem legal, viu, gente? Aí, como eu tenho o nude e o vermelho, aí eu peguei só o vinho, tá? Quis aproveitar só o vinho. O que mais aqui? O mate tulipe, também é pedido de cliente. E o marrom clássico, também de cliente. Esse roxo desejo e a máscara turbo 5.0 foram incentivos, tá? Do primeiro nível. Até o terceiro nível, vocês vão ver. Eu peguei tudo em produto. Eu não quis os acessórios, tá bom? Então, veio esse batom e mais a máscara. E esse kit, também, irresistível, da Eudora. Tá lindo, gente. O cliente, olhando isso daqui, eles compram, é venda certa. Também é de cliente, tá? E aí, eu pedi pra mim, essa sombra, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é aquela mono, que tá de promoção. Essa aqui é a Top Coffee. Ela é bem pititica, gente. Juro que eu achava... Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse negócio aqui. Eu achava que ela era maior. Ela é assim, ó. Deixa eu passar aqui. Olha. Ai, que linda, gente. Bem bonita. Eu amei. Bem linda, né? Então, essa daqui é minha. Então, gente, é... A caixa inteira foi pedido de cliente, né? Tirando o lápis e a sombra aqui, foi tudo de cliente mesmo, tá? Veio aqui o Eudora Mais, do Ciclo 7. Aí, foram duas revistas, que passando o pedido já ganha mesmo. Aí, eu ganhei do Eu Posso Mais, mais... Deixa eu ver. Uma, duas, três... Quatro revistas. Então, não comprei nenhuma, tá? Ganhei todas. Então, ganhei seis revistas e ganhei aqui mais três sacolinhas pelo Eu Posso Mais, tá? Então, foi isso, gente, o meu pedido. Espero que tenham gostado, tá bom? Então, amanhã vocês vão ter aí o pedido dois, da Eudora, né? O segundo pedido. E depois eu falo pra vocês o que eu achei do De Vapor Natureza, tá bom? Espero que todos tenham ótimas vendas. Quem gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.